E aí, jogadores! Bem-vindos a mais uma Gameplay! E agora, jogadores, a gente vai começar a jogar um novo jogo aqui, uma nova série no canal, Sleeping Dogs! Jogadores, um novo game ao estilo True Crimes, ao estilo de violência, criminalidade, ao estilo GTA, ao estilo Central Row. Então, esse é o novo game que a gente vai jogar aqui, Sleeping Dogs, jogadores, já startamos aqui. É um jogo que tá aí no mercado, a galera tá gostando e a gente vai começar essa nova série. Então, a gente já pode estar aqui, como a gente pode estar vendo, a gente tá aqui no Accord Scene. O que que tá rolando? Vamos ver o que que tá rolando aqui, jogadores. A galera tá no movimento, vai ter uma entrega, uma espécie de entrega. Tá aí o nosso protagonista, que é o que tá segurando a mala, a jaquetinha azul. Eles estão indo fazer uma entrega aqui com esses japoneses aqui, essa máfia chinesa. Beleza. Get money! Money! Cadê meu money? Beleza. A galera tá falando que os guardas estão próximos. Tomar cuidado com os guardas. Opa, ó. Ó o guarda ali. Oh, shit! O guarda tá chegando, jogador! O cara só na droguinha ali, no pó, testando se é de qualidade. Opa! Ixi, chegou o guarda. Chegou o guarda, jogador, escapou brincadeira. O cara tá segurando. Que isso? O cara vai dar uma de like açougueiro, jogador. O que que será que o cara vai fazer? Uou! Caralho! Que isso? Já começou foda a partida aqui. O cara vai fazer picadinho do... Nossa senhora, que isso? Nossa senhora. Chegou a polícia. Chegou a polícia, a galera começou a correr. O cara pegou o dinheiro e caramba, começou já no movimento frenético. Começou frenético a partida e caramba, eu já vou jogar. O que que eu tenho que fazer? Apertar espaço. Beleza, eu tô apertando espaço. Tenho que seguir essa galera aqui. Vira pra cá. Aí, caramba. Caramba. Tô batendo nisso aqui. O que que é isso? Saco de peixes. Caramba, ó o flash. Ó o flash. Corre, 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 corre. O que que eu tenho que fazer? Apertar espaço. Beleza, vai lá. Vamos dar um pakura aqui, jogadores. Like a Miron Edson aqui no Sleeping Dogs. Bora lá. Bora lá, então vamos correr. Olha só a chuva. Caramba, tá meio complicado a jogabilidade aqui. E pra quem tá com a dúvida, eu estou jogando no PC. Vocês já podem ter visto aí pela interface do jogo, aparecendo espaço. Uou, que bacana isso. Vamos lá, vamos lá. Caramba, bem divertido isso aqui. O que que eu tenho que ir agora? Deve ser pra essa porta aqui. Ah, que bacana. Eu não preciso ficar apertando espaço não. Só segurar o espaço e ele já faz toda a ação do game. Tô me atirando, caramba. Tô me atirando. Vai lá. Corre, corre, corre. Nossa senhora, like a pakur. Oi, caramba. Caí aqui. Boa, vai, 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 vai. Quebrou o vidro. Boa, jogador. Vish. Vish. E agora? Caramba, o cara ainda vai correr da polícia. Então bora lá, mano. Bora lá. Pula. Ai. Pega. Segura. Boa. Vamos lá, vamos lá. Caramba, eu tô invadindo a casa de todo mundo aqui. Dá licença, desculpa. Foi sem querer. Vish. Agora já era. Agora não tem como correr. Levanta as mãos pra cima, jogador. É isso aí. Nossa senhora. Bem show aqui o início da partida. Os gráficos razoáveis, mas gráficos perfeitos. Achei massa, velho. Tá massa. E tá aí o nosso protagonista, que a gente ainda não sabe o nome dele. Mas é um chinesinho aí, da máfia. Like a tatuagem. Massa nele, jogador. Beleza. E agora? Agora o nosso jogador está preso na cadeia aqui. Opa, quem é que é esse cara aí? Wei? Wei Shen? Olha só. Jack Ma. Chega aí, meu troto. Encontramos um parceiro aqui na cadeia também. Mano, você parece que é maluco. Olha pra você. É, foda-se. Yeah. Jogadores Sleep Dogs é um jogo para maiores de 18 anos. Então se você está assistindo nessa gameplay e não tem 18 anos... Whatever. Whatever. Ninguém respeita isso. Mas eu já tô avisando. Eu já tô avisando. Beleza. Vamos lá. Bom, esse é um jogo que... Pelo que eu acho... Eu sou um criminoso. Claro, você já pode ter visto. Eu sou um criminoso. Eu trabalho com algumas máfias e tal. Eu tava ali vendendo uma mercadoria. Comprando umas droguinhas ali de boa. E eu fui preso. Eu fui pego. Então vamos ver o que vai surgir agora pra gente nessa gameplay. Curticines bem legais. Curticines bacanas, você pode ver. E parece que vai ser um game que vai ter muita, mas muita curticine mesmo. Enquanto tá passando a curticine aí, fica passando os créditos dos caras. As produtoras. Beleza. Olha esse japonêsinho, velho. Esse cara parece com quem, mano? Esse cara parece com aquele japonêsinho ali do Veloz Furioso. Beleza. Tá massa? Hey, man. E Orsis? Cadê sua irmã? Ixi, é um longo tempo. O cara já tá falando da irmã do humano, velho. Mas beleza, o que que vai prosseguir agora? Olha a galera lá atrás, velho. Cheio de tatuagem. E o símbolo da máfia. Jack Ma! Tá chamando o cara. Parece que vai ser foda esse game, hein, jogador. Parece que vai dar muita diversão em Sleeping Dogs, hein. Tô animadão aqui pra jogar essa partida. Como é que é? Que como nos velhos tempos. Vixe. Parece que vai começar uma treta aí, hein. Parece que vai começar uma treta. Beleza. Quem que é esse que tá preso? Já que tá azul, parece que é o nosso protagonista, jogadores. Nosso protagonista. Chegou a galera. Deve ser a galera da polícia. Como você se explica? Você deve ser um homem muito perigoso, Wei Shen. Wei Shen é o nome do nosso protagonista. Wei Shen. Vamos lembrar desse nome. Olha lá, o cara desligou a câmera, estilo... Estilo, vamos dizer assim, o policial malvado. Olha só. Ele tirou as algemas. O cara que tá na mesa é o policial bonzinho. O cara que tá em pé deve ser o policial malvado. Você deve reportar tudo através dele. Ai, ai. Bem, bem como... Sabe o que você tá me lembrando, Jordan? Eu tô me lembrando muito os filmes chineses. Não em Hong Kong. Gangues americanas. Interessante. Então, jogadores, pelo que a gente já pode perceber... O nosso protagonista, Wei Shen, foi preso ali... Comercializando umas drogas, umas droguinhas. E agora, a polícia tá falando com ele. É como se fosse aquele esquema. Ele vai ser... Ele vai trabalhar pra polícia, o nosso protagonista. Ele vai ser como se fosse um policial disfarçado dentro das gangues rivais. As gangues americanas, das gangues de Hong Kong. Ou seja, a gente é um policial que vai trabalhar disfarçado. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom dia, boa sorte. É, boa sorte lá. Então, assim... Eu acho que é realmente isso. A gente vai ser... A gente vai trabalhar disfarçado pra polícia. Vamos ver o que esse cara tá falando. Tá reclamando da gente. Ele tá reclamando do nosso protagonista, da nossa disciplina. Policial malvado. E vamos ver. It's perfect for the top. Nossa, o policial bonzinho tá falando pro malvado que... Wei Chen, o nosso protagonista, é perfeito pra esse trabalho. Então, é... Acho que é realmente isso. A gente vai se infiltrar em gangues... Em gangues rivais, gangues fodas. Trabalhando pra polícia pra tentar descobrir algum movimento de tráfico e tudo mais. Aqui encontramos o nosso amigo de novo. O nosso My Friend. Como é que é o nome dele mesmo? Jack Ma? Jack Ma? Alguma coisa assim. Beleza. E a gente pode ver que tá um tempão já de curtsine. Altas curtsines. Beleza. Opa! Maravilha. Jack. Seagull Jack. Beleza. Vamos olhar o que que a gente tem aqui. Vamos dar uma olhada nos gráficos. Olha só, jogador. A câmera... A câmera em terceira pessoa. Um pouquinho mais pra esquerda, como na maioria dos jogos atuais. Temos uma galera de roxo aqui. Galera de roxo me lembra Centro de 30. O que que você tá fazendo aí, meu parceiro? Caramba, só no franguinho. Olha só isso, jogador. Olha só. Hum, a gente tem uma Lady aqui. Opa, que isso? Já falhei a missão logo no início aqui, jogador. A gente já tava observando, mas calma. A gente tá observando aqui o local, né? A gente tem que dar uma observada. Vamos ficar os caras comendo aqui um Yakisoba. Olha só, a garota sozinha aqui. Beleza, então vamos seguir o nosso parceiro, senão a gente falha a missão de novo aqui. Bora lá. O que que a gente tem aqui? A gente tem um cara trabalhando aqui, o cozinheiro. Nossa, está bem aqueles filmes chineses, jogador. A galera na cozinha, aquela muvuca. Aqueles negócios de açougueiro. Uou, uou, uou. Que isso, meu bem. Beleza. Vamos dar uma olhada nos gráficos. A gente tá num subúrbio aqui. Tudo muito junto, muita galera. Muita coisa nojenta. Vamos lá, vamos ver o que se procede. Pra onde esse cara tá me levando. Galera tá fazendo um joguinho aqui. Nossa, bem legal, né? Bem bacana o jeito que a galera se comporta. Como você está, meu bem? Uou. Olha só. Vixe. O louco. Parece que agora vai começar a pancadarinha, hein, jogador. Agora a gente vai cair numa porrada. Olha só, véi. A cicatriz desse cara, cheio de ponto na cara. Olha o louco. Vixe, o cara pulou em cima, jogador. E agora? Opa. Clica, 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 clica. Olha só. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o que que é isso. Kick, heavy, attack. Segure pra atacar mais forte. Nossa. Uou, que isso? Vamos lá, Jackson. Já pega o cara aqui. Segura pra atacar mais forte. Nossa. O que é isso? O cara sobe na parede também, ô Spider-Man? Vamos lá. Nossa. Vamos cair dentro desse cara aqui. Boa. Nossa, que foda. O cara tá me empurrando. Você tá me empurrando? Você quer mesmo me empurrar? Vem cá, jogador. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uou. Que isso, velho? Caramba. Nossa, eu curti demais isso. Deixa eu ver se eu dou pra fazer isso de novo. Peraí. Nossa. Eu subi na parede e tenho um chute na cara do cara. Muito ninja. Muito like a ninja. Beleza. Vamos acabar com esses caras logo. Eu tô meio rouco, jogador. Não liga não. Eu tô meio rouco. É o tempo aqui da City que não tá muito legal. Mas beleza. Vamos lá. Vamos lá. Mete porrada nesse cara. Vai, 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 vai. Ai, ai. Nossa. Que isso. Que chute cabuloso. Vamos lá, vamos lá. Boa. Clica, 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 clica. Nossa, eu tô batendo dois de uma vez. Nossa. Como é que é? Clica, clica e segura. Clica, clica. Peraí. Clica, clica e segura. Boa. Nossa. Que foda. Vem na cara mesmo. Vai. Isso aqui é como se fosse um tutorialzinho, né? Jogadores, como vocês estão vendo, pra gente aprender os combos do game. Clica, clica e segura. Boa. Clica, clica e segura. Ele dá uma joelhada no cara. Boa, 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 boa. Vamos lá, vamos lá. Clicar e segurar. Vamos lá. Clicar e segurar. Eu dou... Nossa, eu dou... O chute, motherfucker. Caramba, chegou mais galera. Wow, motherfucker. Você quer me chutar? Chega mais. Uhul. Amazoné ninja. Japonêsinho. F. Pressione F. O que o F faz? Ah, entendi. Pressiona o F pra bloquear. E o E pra mudar a direção. Então eu tô batendo nesse cara aqui, eu aperto o E. É o E? Já mudo pro outro? Como é que é? Ah, peraí. Peraí. Nossa, que foda. O E é o tipo que agarra o cara. Peraí, deixa eu tentar. Tá. Vamos lá. O F é pra... Fazer bloqueio. Então peraí. Deixa eu bater nesse cara aqui. Vamos lá. Eu agarro. Nossa. O F é o agarro, cara. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Agarro e aperto espaço. Passa o... Nossa, jogador. Peraí, deixa eu tentar isso de novo. Olha só. Tô segurando o cara, aperto espaço aqui. Nossa, que foda. Vem, vem. Nossa, que louco. Passa o cara em cima de tudo. Passa o cara em cima de tudo. Nossa. Caramba. Joga. Nossa senhora. Que louco isso. Aperto o E aqui. Aperto o F. Peraí. Aperto o F. Aperto o E. Nossa senhora. Que que é isso, jogador? É os combos. Eu tô batendo no cara aqui. Tô batendo. Nossa senhora. Tô aqui dando porrada. Nossa senhora. Foi um knockout. Que isso? Esse cara aqui até agora não morreu. Vem aqui, aperto um E. Não deu certo. Que isso? Seguro ele. E aperto. Ah, só. Tem que levar ele aqui. Então, beleza. Toma isso. Ai. Caramba. Essa doeu. Leca Ninja, jogador. Nosso protagonista. Muito bom, velho. Eu gostei pra caramba. Sleep Dog, jogador. É um jogo foda. Já começou foda. Adorei esse sistema de luta. Esse sistema de movimentação do personagem. É muito foda, velho. E esse Jack Man aqui não conseguiu bater em nenhum cara. Caramba, jogador. Golden Koi. O que é isso? Um supermercado? Uma coisa de comida. Beleza. Vamos bater um rango. Bater um rango. Beleza. Uou, uou, uou. É um jogo bem movimentado esse, hein, jogador. Wei Shen? Você não se lembra de Wei Shen? Caramba, a galera é cheia de tatuagem, mano. Então a gente já pode perceber que é um jogo bem movimentado. É um esquema bem de gangue mesmo. Bem de coisa de Hong Kong, China, filme chinês. Cozinha, velho. Mexe muito com esse negócio de comida, como a gente pode ver em coisas chinesas, né? Caramba, muito bacana. Nossa, eu tô curtindo muito. E eu espero que vocês estejam curtindo, hein, jogador. Vai ser uma gameplay muito foda, vai ser insana. Like a boss e deixem as dicas de vocês aí também na descrição do vídeo. O que a gente pode apurotar. Eu quero que vocês escolhem. Se vocês querem que eu faça um detonado assim desse game, a gente vai jogando, vai aprendendo junto. Ou vocês só querem que eu trago partes legais, partes que eu acho massa da gameplay. Deixem aí nos comentários. Vai ser bem legal. Você tinha uma irmã, certo? O cara tá... Sim. Mimi. Mimi. Sim, eu me lembro. O cara tá falando da minha irmã. O cara tá lembrando da minha irmã. Vamos cair na porrada aqui, jogador. E olha só o cara tirando onda, meu irmão. Olha só. Então a gente pode ver que é um jogo bem engraçado, né? Bem... O que é isso? Ela está morta? Caralho. Agora o cara tá pedindo desculpa. Nossa senhora. Caramba. Mete um murro na cara desse cara, meu irmão. Isso é loucura. Beleza. Bem... Bem massa, jogador. Parece ser um... É um jogo... Tem, assim, sarcasmo. Tem... Tem a galera tirando onda. Tem esse negócio de máfia chinesa, as coisas sérias, policial. Vai ser um jogo que vai envolver tudo isso bem bacana. Olha a galera tirando onda com a gente, velho. Caramba. Vamos ver o que que se procede agora. O que que a gente vai ter que fazer agora. Será que a gente vai ter que cair mais porrada aqui? Velho, cada um tem um corte de cabelo diferente, hein? Vocês podem perceber isso. É bem massa. Bem massa. Vixi, agora. Agora eu vou cair na porrada com esse mano aqui. Ah, peraí. Nossa, que da hora, jogador. Botão direito do Mauser. E quando o cara vai me atacar, eu consigo contra-atacar ele. Nossa, isso é bem legal. Nossa, que foda. Agora dois. Nossa, segura na perna. Que isso? Nossa, muito foda. O cara vai me atacar. Ah, só. É como se fosse outra parte do tutorial, né, jogador? Só pra gente aprender a lutar com vários inimigos ao mesmo tempo. Então a gente pode perceber que esse jogo vai ficar frenético, hein? Vai ter uma hora que eu vou ter que enfrentar vários inimigos, estilo filme chinês, saca? Chega aqueles 100 mil inimigos de uma vez, a gente vai ter que aprender contra-atacar, dar os combos. Vai ser um jogo bacana, velho. Vai ser um jogo bacana. Caramba. Defende. Peraí. Caramba, peraí. Tá dando errado aqui. Defendeu. Boa. Defendeu, defendeu, defendeu. Da hora. Defendeu. Vocês viram? Chegou um cara de carro ali só pra olhar a gente lutando. Os caras... Mas que porra que tá acontecendo aqui? Olha só, chegou o cara todo embaçado, jogador, com chapéuzinho e tal. Que que é isso? O que você quer, dog-eyes? Dog-eyes. Olha os cachorros. O que é isso? É gangues rivais, né, jogador? Já começou alguma coisa... Parece que aqui eu tô entrando com a gangue, né? Como eu falei, eu sou um policial que vai trabalhar meio disfarçado. Eu tô fazendo alguns testes, treinando alguma coisa pra conseguir se infiltrar aqui nessa gangue. E parece que chegou os caras da gangue rival. Você lembra da minha irmã, Shen? Daqui quando você começou a começar a ter uma garra com a gangue. Caramba. Oh, Mimi. Oh, sim. A primeira garra que eu soube a minha coca. Que isso, velho? O cara só fica falando da minha irmã, velho. E eu fui o primeiro cara que te atrapalou. Você me lembra agora? Wow, 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 wow. Espera, what the fuck, man? Seria? Ai, meu Deus. What the fuck, man? Serious? Eu realmente peço desculpas por sua irmã ter morrido. Caramba, esses caras gostam de tirar uma onda, né, com o jogo, né, ô? Dog Eyes. Vou acabar com a tua raça, meu irmão. I wouldn't mind giving a mouthful. Tell your sister to give me a cow. Ai, caramba, pede pra ela me ligar e tal. Yeah, he is. Vamos quebrar esse cara no meio, jogador. Cai na porrada aí. Eu tenho que controlar. E não o olhos de cachorro. Não o Dog Eyes. You understand? É, jogador, são gangues rivais aí, hein. Vai começar um esquema de rivalidade. Vixe. Caramba. Beleza, vamos ver o que a gente tem aqui. Onde que a gente está. A gente está aqui no evento. Um evento chinês. Bem bacana. Bem bacana. Beleza. Vamos seguir aqui o nosso parceiro e ver pra onde a gente tem que ir. Vamos lá, vamos lá. Sleep and Dogs. O que é isso? Isso aqui tudo é propaganda de energético? Dragon Kick. Olha só que bacana. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu vou comprar aqui. Me vê o energético, por favor. Jogadores, os energéticos aumentam o meu poder, o meu damage na hora de dar porrada. Olha só. Aumentou o meu damage. Ou seja, eu fiquei mais forte. Bem bacana. O que a gente tem aqui? Lodge de roupas. O que parece que parece que não está funcionando. Basic full. Full HP regeneração. Ah, que bacana. Isso aqui regenera meu HP quando eu estiver lutando em batalhas. Deve ser mais fácil. Ah, aumentou. É como se fosse buffs, jogadores. Tipo RPG. Eu estou comprando buffs. Eu comprei o energético que aumenta meu damage. Comprei uma comida que aumenta minha regeneração. Tudo indica que eu estou indo para uma porrada aqui, velho. Eu estou indo... O que é que tem nada para comprar aqui? Olha só. Wow, meu Deus. Eu estou indo socar alguém literalmente aqui, jogador. Literalmente. Cheguei aqui no mano. O que é isso? O cara está vendendo os CDs em piratas? O que é que eu posso te ajudar? O que é isso que eu peguei? Você precisa de nada? Só come aqui. O que é que eu tenho que ir? Se eu apertar espaço, eu corro. Bacana. Pra onde eu tenho que ir? Acho que tem uma entrada aqui. O que é isso? Não. Pera aí, pera aí. Ah só, é pra cá. Vai pra cá. Estou indo pro lado errado. Vamos lá, vamos lá. Quando eu corro, parece que fica meio complicado a jogabilidade, né? Pra movimentar o personagem. Vamos ver. Mas parece que dá pra gente fazer um parkour aqui quando a gente está correndo. Vamos lá, vamos lá. Esquivando da galera, esquivando da galera. Opa, foi mal aí. Desculpa. Collect money. Winston? Dog Eyes está controlando o mercado. Eu não estou entendendo muito bem. Como é que é aqui? Vou ter que bater nesse mano aqui? Nossa, pra já. Fica aí, nerdão. Da hora. E agora, meu irmão? E agora? Hein? Take the money. Ah, saquei. O Dog Eyes. O Dog Eyes controla o mercado aqui, né? Agora eu estou falando que quem está controlando aqui sou eu, meu irmão. Quem está controlando esse mercado sou eu. E vocês têm que me pagar pra terem a proteção. Olha aqui, outro damage, mas eu ainda estou com o buff, eu ainda estou com o buff. Tem o tempo, ó. Do lado direito, vocês podem ver que vai diminuindo as barrinhas ao tempo. A gente está extorquindo a galera, né? Eu trabalho para o Winston. Eu necessito do seu mono. Eu que estou protegendo. Eu que estou comandando essa parada aqui agora, tá ligado, jogador? Você está entendendo? Eu que controlo essa parada. Oh! Espera aí, o que o Shift faz? O que você faz? Espera aí. O que esse botão faz? Eu não sei o que esse botão faz. Então, toma aqui. Beleza, eu estou indo extorquir a galera, pegar o dinheiro da galera e tudo mais. E alguns estão dando por livre vontade, outros não. Outros estão chamando os capangas dele para vir bater na gente. E a gente está mostrando que não. Quem domina esse negócio é o Winston e eu trabalho para ele. E vocês vão ter que me pagar, estão ligados? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo fazer todos os combos aqui, jogador. Defende, defende. Boa! Toma! Soco, soco, segura. Boa! Agora eu volto aqui no vendedor. E aí, meu irmão? E aí? Você tinha alguma mensagem para o Winston? Claro. O dinheiro aqui agora, né? Seu gordo. Malandro. Quem domina essa parada aqui agora sou eu, tá ligado? Quem domina essa parada sou eu, jogador. E aí? O buff funciona bem. Vocês podem ver que ele já recuperou aqui meu HP. O que é isso? O cara... Deve ser os caras que trabalham para outra pessoa. Estão batendo no cara aqui. E eu vou chegar protegendo ele para falar que é o Winston que manda, que domina essa porra aqui, tá ligado? É o Winston que controla todo esse mercado, jogador. É o Winston, jogador. E eu trabalho para ele e eu vou socar vocês. Soco, soco, segura. Boa! Nossa. Soco, soco, segura. Da hora. Vamos que... Beleza, vamos bater nos caras aqui. Boa, boa. Mete a porrada. Caramba. Não tem para ninguém aqui, velho. Enquanto isso, o Jack Mali não faz nada, mano. Que isso? E aí, meu? E aí, meu jogador? E aí? Nossa, ele gosta de fazer essas paradas? Eu já percebi. Deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa eu agarrar ele. Nossa senhora. Dog Eyes não domina essa parada aqui agora, não. O que é isso? Eu posso comprar alguma coisa aqui? Essa máquina? Use machine. Nossa, 30? Caramba. O que que isso faz? Deve recuperar HP, né? Gastei dinheiro à toa aqui. Gastei dinheiro à toa. Beleza. Vamos torquir. E aí, mano? Eu te protegi. Eu te protegi. Essa área agora é sobre o meu comando e você tem que pagar pela proteção, tá ligado? Isso aí. Mandar grana, envelope em vermelho. Do jeito que eu gosto. Então, vamos embora aqui. Vamos voltar. Parece que agora eu vou pra uma loja de roupas. De roupas. Parece que eu vou comprar algumas roupas novas. Vamos ver se ele faz um pacor aqui. Ó, da hora. Jogador muito da hora em Slimping Dogs. Estilo máfio. Estilo de crimes. Nossa. Curti muito. Parece que eu vou ter que... Vou ter que comprar roupas novas. Customização aqui, jogador. Torço. Vamos ver. Então, vamos deixar pra ver essas customizações depois, jogador. Vamos deixar pra ver depois. Nossa gameplay deve estar ficando imensa. A gente parece que agora tem que entregar o dinheiro ali pro Winston. Então, bora lá. Bora correr lá. Vamos lá, Jack Ma. Beleza. Boa, mano. A gente fez uma boa arrecadação. Hey, Jack. O que que tá acontecendo e tal? Eu tenho algumas coisas para saber sobre o seu novo garoto. O cara tá com algumas dúvidas da gente, jogador. É, o cara tá com algumas dúvidas da gente, jogador. É, mas a gente ali tá meio infiltrado, né? E beleza, completamos a nossa primeira missão do Slipin' Dog, jogadores. Muito bacana. Bem legal. Arrecadamos 800 dólares. 800 HK, que é a moeda do game. Bem legal. Vamos apertar Enter para voltar para o jogo. E agora estamos aqui no mundo aberto, jogadores. E falar com a vendedora. A gente, então, vai ver isso depois. Então é isso aí, jogadores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa gameplay de Slipin' Dogs. E em breve tem o segundo episódio de Slipin' Dogs. Se você gostou, clique no gostei e adicione esse vídeo aos seus favoritos, jogador. Clique no gostei, adicione os favoritos. Você vai estar ajudando muito. Vai estar ajudando imensamente aqui mesmo no nosso trabalho. E vai ter muito mais gameplays no canal. Deixe aí o seu comentário. Então é isso aí. Até a próxima gameplay frenética de Slipin' Dogs. Falou, tchau, tchau. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho